Olá, eu sou Isabel Moratti, professora de dança flamenca e dança cigana no Rio de Janeiro. Eu tenho alguns vídeos na internet, vídeos que eu postei com coreografias minhas para os meus alunos estudarem. Mas as pessoas começaram a escrever para mim, Poxa Isabel, você não tem fita, não tem CD, não tem DVD para vender? Porque aqui na minha cidade não tem dança flamenca, eu gostaria muito de aprender, se não tem uma academia que ensine. Então eu resolvi fazer esse curso básico para quem deseja aprender a dança flamenca. A parte histórica, o que é o flamenco, o flamenco na verdade é um modo de vida, não é só uma dança. É dança, canto e guitarra. Flamenco é patrimônio histórico da humanidade. Quem quiser saber mais, pode entrar no meu blog, que está aqui embaixo, e pode jogar na internet também origens do flamenco, características do flamenco, não importa, o que eu vou dar aqui é a parte técnica para vocês. Então vamos falar do sapato. Não adianta você pegar aqui o seu sapato lindo, maravilhoso, com aquele salto 15, você vai para a balada para dançar flamenco, que você pode comprometer a sua coluna, pode se machucar de verdade. Então tem que ser um sapato profissional. Também não adianta você pegar um escarpão, tacar taxinha nele, agora virou um sapato de flamenco. Não, não virou, por quê? Esse é um sapato semiprofissional de dança flamenca. Então tem aqui, solado, antiderrapante, tem essas taxinhas, e outra característica, aí parece um sapato comum, não é. Aqui ele é durinho, ele não é mole, entendeu? Ele é durinho. Está vendo aqui? Ele tem uma biqueira para proteger o seu pé. A alma dele também é diferente, ele tem toda uma estrutura própria para dança. É um sapato de couro, para que você não machuque. Este sapato aqui é da Capese. É o único sapato de dança flamenca, assim, vendido no mercado, que eu conheço. Ele custa atualmente, em torno, entre 100 e 140 reais. Tá? Não sei se na sua cidade vai ter algum sapato. Aqui tem o sapateiro, aqui no Rio de Janeiro tem o Nieto, na Rua Barão de Bás, 54, na Praça da Bandeira. São sapatos sob medida, são sapatos profissionais. E no Brasil tem também a Dona Danza, procura na internet, Dona Danza e o Ramírez, que são sapatos profissionais também. Eles vendem pela internet. Se você tem alguém que vai para a Espanha, melhor ainda. Pode pedir para trazer uns sapatos lá, mas são bem mais caros. Vou pedir um patrocínio da Capese para mim. Enfim, então vamos falar da postura então. Deixa eu colocar o sapato aqui. Postura. Primeiro, o Flamengo ali trabalha muito a postura, né? Em primeiro lugar. Isso aqui está errado. Ó. A lombar tem que estar encaixada. Ó. Errado. Tem que ficar restinho aqui. Lombar encaixada. Quando você encaixa o lombar, automaticamente você contrai os glúteos. e o abdômen. Tá? Joelhinho. Muitas vezes, tem que ficar dobrado. Na posição que chamamos de delimpli. O ombro. Isso aqui está errado. Ó. Você sente a escápula encaixando. É isso aqui. Pega o bumbum para dentro, barriguinha para dentro. Vai ficar todo ensarado. E o ombro encaixado. Então, isso aqui nunca. Nem isso, ó. Isso aqui. Que vai fortalecer estes músculos aqui nas costas. Né? Então, vamos lá. Vamos fazer alguns exercícios básicos. Bem básicos mesmo. Mas tem que treinar. Porque não é uma dança fácil. Requer bastante estudo. Ah, sim. Eu esqueci de falar. Eu comecei em 1995. São 19 anos que eu faço cansa flamenca. E dou aula há 13 anos. Naquela época, haviam poucos mestres espanhóis para o Rio de Janeiro. Até para o Brasil também. Dar cursos e workshops. Então, hoje em dia, você vai aprender com muito mais rapidez. A dança flamenca e não tinha internet também. Então, hoje em dia, tem muito mais oportunidade. Se você quiser me contactar para eu ir nessa cidade para um workshop, meu contato é aqui embaixo. E eu danço e faço apresentações também. Mas vamos lá. Joelho dobrado. Pés paralelos. Tá? Então, vamos lá. O que é o golpe? Ó. É o pé todo no chão. Golpe. Então, vamos fazer esse exercício aqui. Joelho dobrado, tudo encaixadinho. Mão na cintura. Volpe. Não é assim. É. E nem isso. Não. Não precisa fazer o golpe. Assim. Em vez de outra coisa. Biso. Não me faça isso no azulejo. Você quer fazer no azulejo? Faça descalça. Ou com descalça, ou com tênis. Entendeu? Um tênis não vai lesionar o seu pé também, não. Você quer treinar em casa? Compre uma folha de compensado, se não me engano, de um metro quadrado. E coloca o tapete embaixo para não ofecer. Vamos lá. Ó. Coloque. 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 Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três. Sete. Dois. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Nete. Dois. Vou dobrar cada golpe. Nossa, que quando eu dobro, eu estou transferindo, porque o peso está no centro. Quando eu dobro, eu transpiro o peso para outra perna. Agora, ó. Vou transferir. 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 Vamos lá. O primeiro exercício que você vê lá em casa. Oito de cada. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três. Nete. Oito. Um. Dois. Três. Quatro. Três. Nete. Quatro. De novo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Nete. Oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três. Nete. Oito. Sempre o joelho dobrado. Nunca deixe a bombarde encaixar. Última vez. Um. E, ó. Barriga para dentro. Porque ao mesmo tempo que você está fazendo isso, está fortalecendo a bumbum, a barriguinha. Está queimando calorias. Pergir o tempo. Tá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três. Nete. Oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três. Nete. De novo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três. Sete. Oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três. Nete. Oito.